Amor! Oi! Tô chegando, hein? Tá! Te prepara! Tô preparada! Mas o que que é isso? Fantasia, eu sou um policial, o teu policial. Um policial bonsai, só se for. Meu Deus. Ai, meu Deus, amor. Ai. É, mas tu falou em uma roupa, assim, máscula, onde eu ficasse másculo, assim, então... Sim, uma roupa máscula, que tivesse a ver contigo, né? Mas então, aqui, ó, policial, americano ainda. Ai, Maiguinho, tu não tem nem tamanho pra ser policial. É, isso aí é até a verdade, né? Sim. Mas aí fica difícil, né? Que fantasia que eu ia conseguir. É, aí... Aí, nisso daí, tu tem razão. Ah, eu já sei. Uma que daria certo a Fuente, que daria, nossa, super acerto, seria... Seria do Dengoso, né? Dengoso? O dos sete anões. Meu Deus. Ah, eu... Pensei que tu ia gostar. Mas eu gostei. É? Claro, eu tô me divertindo aqui, né? Ah, mas não desse jeito, né? Ah, mas por favor, né? Errou feio na fantasia, credo. Ó, já que tu não sabe fazer essas coisas, pode te sentar no sofá. Espera. Aguarde. Que eu, sim, vou colocar uma fantasia pra ti que tu vai ficar... Tu vai te... Nossa. Uhum. Senta. E eu já venho. Espera. Aguarde. E confie. Opa. Então tá, hein, ó. Vou sentar no sofá aqui. Agora vou esperar, hein. Uh. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.